O meu sonho é a coisa mais pequenina de tudo isto. O que nós estamos a criar é uma nova era na música portuguesa. Os artistas portugueses com quem eu trabalho há 25 anos precisam de ser muito acarinhados. Aqueles artistas que são mais visíveis são 5% daqueles que conseguem ter sucesso. Há 95% que lutam diariamente para conseguir e muitas vezes não o conseguem. O que nós queremos aqui criar é oportunidades, é lançar novos valores, premiar os que são bons e no fundo também tentar catapultar aqueles que ainda não são músicos profissionais que queiram ser.